No meu telefone tem cliente querendo comprar Eu não vou parar, eu não posso parar Da quebrada com os maninhos que depois vão te roubar Eu lembro que um ano atrás eu tava ligando a cobrar Acendo um baseado que eu tô tentando enganar Eu sei que vem no fundo essas merdas não vão passar Aproveita o tempo comigo porque eu não vou voltar Apaguei todas as mensagens que eu tinha no celular Eu montei as assínos comigo, dois caras me roubam, dois caras no cinto Padre estrangeira querendo meu bruto, eu não preciso de empréstimo Padre eu sou rico, atiram em você e depois no seu primo Na loja da filha ela tirou meu cinto Crack cocaína, maconha sabe eu invisto Minha loja tá vendendo enquanto eu tô ficando rico Ele é o vagabunda, fala o que você prefere Uma bolsa da Prada, uma casa da neve Sabe ultimamente eu só tô pensando em lucrar Meu filho vem aí, eu só tenho que trabalhar Peguei algumas peças caras no site da Ebay Eles usam roupas falsas, todos eles são do Blaze Direto nas ruas maninho, você sabe do que eu estou falando No meu telefone tem cliente querendo comprar Eu não vou parar, eu não posso parar Na quebrada com os maninhos que depois vão te roubar Eu lembro que um ano atrás eu tava ligando a cobrar Eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar Eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar Eles me odeiam, tudo que eu fiz foi lucrar Tô fumando igual um rastro, até minha pressão abaixar Tenho vadias dentro do meu quarto, acho que elas vão me chupar É melhor você não tá aqui, quando essas balas começam a voar Mandanas vermelhas, sinais de gang Avisa pra aquele maninho que a gente tem arma também As minhas correntes são feitas pelo Johnny Den Minha vadia quer fazer homenagem, chamou uma amiga também Tô tentando fugir dessas breves, só tô sem gang Minha maninha não tá logo santo, não tinha que tomar um zent Esses manos tem medo da guerra, não faz com a gente Minhas vadias fazendo sinais, tomando Codem Tô no clube drogado, meu bolso tem notas de cem Tô no cupê esquentando motor, correndo a mais de cem O meu cinto é da Gucci, minha bolsa também Minha vadia usa drogas e eu uso também Atenção, atenção, chamando todas as vadias Tá na hora de escutar um Meu pulso é uma estrela cadente, minha orelha é uma estrela cadente Eu mandei cravejar os meus dentes, minhas drogas vendiam seu país Estendi o pente da minha glise, coloquei um colar na minha bicha Seus manos querem o meu feat Mandando as vermelhas, sinais de gang Avisa pra aquele maninho que a gente tem arma também As minhas correntes são feitas pelo Johnny Den Minha vadia quer fazer homenagem, chamou uma amiga também Tô tentando fugir dessas breves, só pra sem gang Minha maninha não tá logo santo, não tinha que tomar um zent Esses manos tem medo da gang, não faz com a gente Mas vadias fazendo sinais, tomando Codem Tô no clube drogado, meu bolso tem notas de cem Tô no cupê esquentando motor, correndo a mais de cem Pronto, meu sinto é da Gucci, minha bolsa também Minha vadia usa drogas e eu uso também Pronto, meu sinto é da Gucci, minha bolsa também Tem maninho, não fique parado, faça recursos Aí, J-Plugs, mostra esses caras como que faz essa merda de verdade É, 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 é Pergane, pergane, pergane Faça dinheiro, não fique parado Não fique parado Tô com o meu taro dentro desse carro, fumando com os vidros fechados Vadias, esses copos contém com o DNM, deixaram um pouco pra baixo Eu me sinto ao longo de a street, fazendo negócio dentro do meu bairro Vadia, me ligue mais tarde, eu tô dentro do estúdio cozinhando crack Meu fuzil nunca brinca, não trazendo outro app, ele vai te fechar igual tomate Meu celular toca, adivinha quem é? Duas putas me chamam no chat Piranha, engola em toda minha rola que eu vou te dar 15 mil likes Eu sou do Brasil, esse cê me fuzil, ele veio terá Confundo as vadias gostosas, fudendo e causando dentro da boate Esses manos trabalham pra mim, é só você olhar em cima dessa laje Sua vadia me manda mensagem, ela fode comigo, ela sente vontade Alô, eu me sinto um tubo de vape Tô fumando balanho, pensando, será que ela engole isso tudo? Meus refrigos te deixam com medo, igual bicho pra pão no escuro Esses manos com essa falsidade tão pensando que eu sou burro Hermione, eu tô sabendo o mudo Nessa puta eu tô botando o fundo Quer fuder pra ganhar uma chanel A vida dela quer ganhar um anel Com o rival fez eu perder meu réu Nesse vovô tô fumando skunk Tô fazendo compras na Hermione A minha vagina parece danônimo Basta dinheiro, não fique parado Tô com meu talus dentro desse carro Fumando com os vidros fechados Vadia e esses copos contém com a DNA Me deixaram um pouco pra baixo Me sinto ao longo de assuntos Fazendo negócios dentro do meu bairro Vadia, me ligue mais tarde Eu tô dentro do estúdio cozinhando o crack Eu fuzil, eu nunca brinco Eu não transe, não trap Ele vai te deixar igual tomate Meu celular toca, adivinha quem é? Duas putas me chamam no chat Piranha, igual em toda a minha rola Que eu vou te dar 15 mil likes Plus 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 brutal For a gang Gameway Rá Tem uma linha nasce aqui parado, faça recursos Aí, Jplugs, mostra esses caras como que faz essa merda de verdade Alô, Guzmã? Por onde você anda? Não veio me ver ontem Vejo duas semanas que a gente não fode Espa, não cheguei ontem nesse tipo de look Alô? Tá me ouvindo? Amor, eu larguei tudo por você Lágrimas caindo, isso você não vai ver Apurei minhas cicatrizes, o dinheiro faz sofrer O que eu fiz por você, eles nunca vão fazer Alguns manos dizem que eu mudei, que eu nunca mudei Esses negros tão lucrando, eu não sei Tipo todo mundo sabe que você é dupli Se furar um moletom, rasga teu RG Essa puta tá de saia, baixei só pra ver Nemus testando, Guzmã, eles querem morrer Elas ligam pra mim querendo foder Ela disse que me ama e vai largar você Eu tô sempre em um carro importado Só me preocupo com essa nota O bicho estão pagos Ela te ama, mas ela vai te largar de lado Eu só alugo o carro se for pra anotar um otário Vejo essas vagas, baby, elas não chegam aos seus pés Eu não entendo esses ciúmes, eu não sei qual é Se eu te prometo fidelidade, é isso que tu quer Que eu seja o seu homem e você minha mulher Mas sempre um novo carro do Guzmã Ah, deve ser roubado, né? Ah, ele tem um cheiro de maconha, eu não gosto dele Não, a música dele não é boa, não, não Amor, eu larguei tudo por você Lágrimas caindo, isso você não vai ver Pulei minhas cicatrizes, o dinheiro faz sofrer O que eu fiz por você, eles nunca vão fazer Obrigado por isso Obrigado por isso Eu posso ver que eu vou te matar forever Você está me cando E você está me cando E você está me cando Você está me cando Eu estou te marido Eu quero estar com você Eu já te amo Você não me amores, mas eu te amo também Eu me amores não Eu sou mais como que um bitch ou jam Eu tô na rua com toda a minha gang Meu drink desce o rocheu igual sangue Comendo essa puta, ela já é meu nome Todos meus amigos só vão ver de gangue Vai de esses caras só sabem meu nome Vai de esses caras, é tudo meu clone Vai de quando eu tiro, esses meninos se escondem Será que essa puta merece um neném? Mano, eu não preciso de nenhum friend Eu só preciso de bitch ou jam Tu canta mentira, eu canto as de cem Se for essa merda, eu tô pra minha gangue Movimentando com toda a minha gente Eu tô fumando um drive da cor do cante Meus manos tão presos, então fale pro gangue Minha puta nova, ela fode tão bem Meu carro novo, corre mais de cem Negra que gris e faz ela bem bem Quanto mais grana, inimigos vem Quanto mais grana, mais puta nós tem Essas vadias me chamam de trem Fodendo um braço, me sinto com quem? Fode pireia com pote e mantém Eu tô fazendo meu braço Tô atrás do dinheiro Eu não quero foder com o banco Empilhou todo o meu dinheiro Envolvido com membros de gangue Pireia, eu sou verdadeiro Eles querem copiar minhas roupas Só que subiram os preços Ei, e aí, mano? Tipo, você tá conectado na rádio Slow Jam? E... Tem algumas coisas pra falar você Aham, essa merda é Jam, mano, você sabe Eu sou mais calmo que um boot Slow Jam Eu tô na rua com toda a minha gang Não tem que dançar o roxo igual sangue Comer nessa puta, ela já é meu nome Todos meus amigos só mandam de gangue Pode ir, esses caras só sabem meu nome Pode ir, esses caras é tudo meu clã Pode ir, quando eu chego, esses meninos se escondem Se eu sorrir pra ela, o sutiã dela cai Tá empilhando tanta grana que eu vou pra Dubai Quando eu entro nesse clube, os meus rivais saem Confio, eu chego em casa, então vadia sai Só acho que a codeína ama as pras Tenho um fuzil de luneto em cima da laje Só atirar nos meus óbvios, é certo que eles caem Negue, eu sempre fiz minha grana, nunca fiz cenário Negue, eu sempre tô com a gangue, essa merda é F-gang Negue, até quando eu durmo, eu penso em bens A bunda dela gigantesca tá de parabéns A bruxenta dessa vadia, cabe um citró Tu não tem peito de aço, tu não é o He-Man Vamos ver se tu é isso, agora apliquei Ele correu assustado, o clube do The King Esse é só o comportamento de um bicho de quem? Se eu sorrir pra ela, o sutiã dela cai Tá empilhando tanta grana que eu vou pra Dubai Quando eu entro nesse clube, os meus rivais saem O fiel chegou em casa, então vadia sai Só acham que a codeína ama as prazes Vem um fuzil de luneto em cima da laje Se eu atirar nos meus óbvios, é certo que eles caem Negue, eu sempre fiz minha grana, nunca fiz cenário Presta não é mais dinheiro que um chique em Dubai Minha taura está comigo, todo lugar Quando eu chego nesse clube, esse maninho sai Com meu banho eu tô armado, esse o West sai Se ela sente, me sente a seguir, sabe? Quando eu tô trocando tiro, minha calça cai Fuma em nível whiteiano, meu pulmão tem dry Eu sou quente nessa imada, aí meu ziva é sabe Eu não entendo esses manos, tô agindo como ratos de esgoto Vadia, eu quero muito, vadia, eu não aceito o povo Esses caras querem me ver dentro desse poço Mas se eu ganho muito e isso é deixa eles morrem Minha mãe me disse pra eu ter, tô nem visão Mas na mira da luneta não faz valer mão Deixo você igual um queijo, vulgo G3zão Ela quer fuder comigo e joga o bucetão Pra onda do bico verde, quer fumar balão Ela fuma, bebe e foge, não dá duvidão Eu sempre se atino o óleo, não saio da função A mão não puxa a camisa, eu vou subir plantão Não tenho tempo pra dançar com meu G3zão De tanto comer piranha eu vou ficar gordão Meu zap fuma ponta, eles não fumam bem Eu fumei um que me deixa igual o Superman Mas vadias querem fazer sexo na Coupé Mas vai sujar meu tapete então pra cá caber Eles me odeiam e eu até entendo Mas vocês estão quebrados, eu não compreendo Esses caras cantam isso já faz 5 anos Não tirou nenhuma casa, nem um carro Então não fode mano Eu tô em cada canto Sua vadia bate cirírica me escutando Minha talo 5 bala vai destruir seu sonho Maninho me equipe tá nesse clube te olhando Eu não entendo esses manos Tô agindo como ratos de esgoto Vadia eu quero muito, vadia eu não aceito pouco Qual é isso mesmo? 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 Obrigado.